Quer instalar o Windows 8 e não tem uma mídia de DVD? Você pode fazer isso com alguns truques que eu vou mostrar para vocês. Aqui eu tenho uma imagem ISO, vocês podem ver aqui, do Windows 8 Enterprise. E eu vou utilizar aqui o WinRAR para abrir essa imagem ISO. E vocês podem ver que com o WinRAR eu consigo enxergar o que existe dentro da instalação dessa imagem ISO. Ou seja, os arquivos de DVD, de instalação, como se eu estivesse com um DVD no Drive. O setup, o boot e assim por diante. Se eu abrir com o gerenciador de imagem de disco do Windows, ele apenas deixa eu gravar, queimar isso em uma mídia ótica. Ou seja, em um DVD. Não deixa eu passar isso para um dispositivo USB. E essa é uma facilidade que nós temos com alguns recursos que nós podemos utilizar, muito fáceis para você conseguir instalar a sua imagem ISO, extrair os seus arquivos da imagem ISO para um dispositivo USB. Então aqui eu vou chamar o meu executar, o prompt de comando CMD e vou chamar a ferramenta DiskParty. Ok, agora eu vou listar os discos com o comando ListDisk. Ok, aqui ele já me mostra dois HDs, um com 150 GB e outro com 1 TB. E aqui um pendrive com 4 GB. Eu vou abrir aqui o Windows Explorer para vocês verificarem que as informações são as mesmas. Então está aqui, primeiro disco, 149 GB exatamente, segundo disco com 931 exatamente, e o terceiro com 4 GB, reconhecível 3.75, é o pendrive, que eu já identifiquei. Esse cara é o disco 6, então eu vou selecionar esse disco. Select, disco 6. Pronto, o disco foi selecionado pelo DiskParty. Agora eu vou limpar o disco. Digito clean e ele limpa o que tiver dentro do disco, apaga o seu conteúdo. Nesse caso é um disco que já estava formatado. Então por isso é tão rápido. Se tiver alguma coisa, óbvio, faça backup, né, para deixar o disco livre apenas para a instalação do Windows 8. Vou digitar agora, create partition primário. Vou criar uma partição primária nesse disco. Ele vai reconhecê-lo como FAT32, vejam lá em cima. Que ele já não tem mais a exibição de quando está sendo utilizado, porque eu estou trabalhando nesse disco. Então aquele disco, o DiskParty criou com este uma partição especificada. Vou ativar com active. O DiskParty marcou a partição atual como uma partição ativa. E agora eu preciso executar outro comando. Format está aqui, ó. Vou formatar como NTFS e KIK, que é o que diz que vai ser uma formatação rápida. É a variável que define a formatação rápida. Então aqui você acompanha um percentual. Vejam que lá em cima já está sendo alterado. Ele já vai... Começa a mudar o ícone para você acompanhar. O Windows Explorer está reconhecendo ele novamente como um novo disco inserido. E que está sendo formatado. Ok. 100% concluído. O DiskParty formatou-me. Agora ele já reconhece o percentual lá de utilização do disco. Eu só preciso dar uma signa. Para que seja um disco inicializável. Olha só. Piscou lá e o OutRun já me traz aqui um trabalho muito bem feito. Para deixar o disco, o pendrive ok para receber a imagem ISO. Que você precisa botar aí na sua máquina para instalar. Sistema operacional e assim por diante. Vou sair do prompt de comando. Sair do DiskParty. E aqui eu tenho a imagem ISO Enterprise do Windows 8. Onde mais uma vez. Eu vou abrir com o WinRAR para vocês observarem. Os arquivos padrão. Setup, Poet Manager. Presentes em um DVD de instalação de uma mídia FPP. Encapsulada, claro, pelo ISO. Pela imagem de disco no formato ISO. Então aqui eu estou procurando, na verdade. Este programa aqui. ISO 2 USB. Que ele vai fazer o mesmo trabalho. De que, por exemplo, se eu fosse no WinRAR. Extraísse o conteúdo e jogasse para dentro do pendrive. É muito rápido. Mas eu também posso usar este utilitário aqui. A instalação dele é super rápida. ISO 2 USB. Next, Next, Finish. Seleciono para iniciar. Launch. E aqui eu vou buscar a minha imagem ISO. Então, dou um browse aqui. Copiei o caminho ali para conseguir colar para vocês aqui. Deixa eu copiar. Não está indo. Agora foi. Prontinho. Está aqui. Ele vai me apresentar um erro dizendo que não conseguiu ler a ISO. Mas não tem problema. Você pode dar um OK. Ele vai continuar trabalhando da forma que deve. Ou seja, gravar. Extrair esses arquivos da imagem. Gravar dentro do pendrive. A letra, o drive estabelecido, eu seleciono. Que é o E. Como foi atribuído agora pelo diskpart. E deixamos FAT32 mesmo. Mesmo que a gente formatou em NTFS. Ele já reconhece corretamente. Seleciono ali para deixar o pendrive bootável. E aqui ele fala que se tiver algum item dentro desse dispositivo. Ele vai apagar. Eu dou um SIM. E é só aguardar ele copiar os arquivos para o pendrive. Completando 100%. Completando 100%. Completando 100%. Vamos lá. Amém. Amém. Prontinho. Se as for. E vocês podem ver. Eu vou fechar aqui. Vocês podem ver. Que no pendrive. Eu já tenho até o ícone do executável. Se indo corretamente reconhecido. É só eu botar a máquina. Pelo meu USB. É isso.